Eu estava com uma teoria no programa passado que a gente estava falando de pensadores do passado. Sim. E aí... Ele sacana acreditar na NASA, essas coisas? Lógico. Entendi. Aí o meu ponto era o seguinte, que muitos dos caras que escreveram alguma coisa no passado, alguma coisa inteligente, alguma coisa, sei lá, alguma coisa voltada a colocar o ser humano no eixo... Filosofia que eles chamam. É, mais ou menos isso, por aí. É, mas mais voltados... A atitude que os gregos gostam muito disso. Mais voltados para o cristianismo, eles não teriam escrito o que eles escreveram se eles vivessem numa época onde existe depilação a laser íntima. Se a vagina das mulheres da época fossem lisinhas, eles não teriam dedicado tanto da vida deles para escrever. Mas há uma vida... Quantos anos você tem? Desculpa. Não, mais uma vida de heresia. Desculpa, quantos anos você tem? Tenho 23 anos. Você tem quanto? 32. Tá bom. Legal. Bacana. Não, mas você não acha que a depilação a laser interfere, a forma como o cara... Porque eu acho que é mais fácil. Eu preciso responder tudo o que me perguntam? Não, mas... Então, tem aí a minha resposta. Mas é uma teoria... É uma teoria boa. É igual a teoria da terra bola girando, né? A terra bola girando, retendo água e não caindo no tapete. É a teoria da Pepeca Liza? É a teoria da Pepeca Liza. É a teoria de quem fica comendo cheetos... Chochota e cheetos. Não, comendo cheetos, vendo TV... Chochota e cheetos. Assim, ó. Fica assim, vendo vídeo da NASA. Chochota e cheetos. É justamente a teoria das pessoas que comem ovo, fica desse tamanho, fica tipo gordão assim, vendo vídeo da NASA e acreditando que vai pra lua. Eu vou pra lua. Mas o que tem a ver? Cara, que isso é ridículo. Não tem nem o que discutir. Isso é coisa... Assim, a vida moderna tem muitos artifícios pra pessoa só fazer merda. É verdade. Tipo a chota lisinha. Tipo falar essas merdas. É, mas eu acho que uma chota lisinha impediria um cara de escrever um livro. Eu acho que um cara deixaria o livro pela metade porque ele descobriu uma chota lisinha. Tá bom. Legal. Ele concluiu o livro... Então, ele concluiu o livro porque ele não encontrou uma chota lisinha. Pô, que legal. Vou rir. Ah, cara, desculpa. Eu achei você gente boa também. Agora não acha mais. Não, não é que ele não acha. Ele é gente boa. Só que não tá engraçado isso pra mim. Tá, sim. Eu tô rindo pra caralho. Não, o que eu quero saber é se uma chota lisinha contribui pro cara ser um herege. Contribui mais do que uma peluda. É verdade. Se não existisse depilação, seria mais fácil se manter fora do pecado? É uma pergunta séria. Cara, na verdade, essas coisas todas são consequências do pecado. Primeiro entra o adultério da menina que começa a dar pra todo mundo. E depois entra a questão da vaidade, né? Aí vem a depilação depois do adultério. Aí vem tudo que existe hoje, né? Todas as porcarias que vocês, seres humanos, né? Não você, se escravizam. Pornografia. Pra viver. É um jeito de viver, cara. Você tem a escolha. Você não tá vivendo? Você tá gostando? Você tá ganhando dinheiro? Tá melhor do que a merda que você vivia antes? Bacana, legal. Tá melhor do que a merda que ele vivia antes, pessoal. Vamos bater pra mal. Olha como ele cresceu na vida. Legal. É isso, cara. O que eu vou falar? Pô, qual é o problema de comer cheetos e bater punheta? Cara, a questão é que eu não sei onde isso vai acrescentar nessa live, cara. Ah, bom. Desculpa, então, Mário. Foi mal. O que que tu quer falar? Bom, pega aí as perguntas. Tá legal as perguntas. Pode pegar. Tá, vou perguntar aqui, então. Mário, o que você acha da Xota depilada no laser? Aí, riu. Riu, riu. Cara, eu acho ridículo. Não, eu acho ridículo. Tá achando ridículo, tá achando engraçado. O engraçado está no ridículo. É porque, assim, eu senti que eu tinha que vir pra cá e que era pra eu estar aqui hoje. E é verdade. Só que, mesmo assim, cara, você podia aproveitar pra fazer algo melhor. Não. Mário. Quantas pessoas estão assistindo assim? Tá maravilhoso isso aqui. Temos duas mil pessoas. Mas, cara, se tivesse duas pessoas, eu estaria aqui ainda. Mentira, você com 600, você fecha a live. Que fecha? Tu nunca viu a deriva. A gente fica seis horas aqui. Tem 200 pessoas assistindo e a gente fica seis horas conversando. 200 pessoas no seu canal com 300 mil inscritos? É, é uma merda. Tu acha que eu tô no topo? Não tá uma merda. Não, eu não acho que você tá no topo porque eu tô vendo, né? Então, é o menor podcast da história desse Brasil. Eu sei, mas é porque às vezes você tá servindo as pessoas erradas. Ah, pode ser. Você tá tentando ser o que você não é. Pode ser. Será que tu não tá fazendo mesmo? Cara, eu tenho fé que não, porque pelo menos eu não acho que eu sou na pior situação. Eu também tenho fé que não. Então, continua seguindo. O tempo dirá. Sempre que eu bato uma punheta no X-Videos, eu tenho certeza que eu não tô na pior. Claro. Deus não ia permitir tamanha. O adultério é isso, cara. O adultério é bom. O adultério é isso. É você preferir bater punheta que comer sua mulher. O adultério ouvindo Michel Teló. Nossa. O louco de uísque. É. Aquela música, o jeito é, dá uma fugidinha. Você fez faculdade alguma coisa? Eu fiz Maca e Fora. Qual? Fiz cinema, publicidade e jornalismo. Na FAP. FAP. É uma piada. Piada? Ele é piadista. Não, qual? Esse cara aqui é um piadista. É a piada do FAP-FAP? Piada do FAP-FAP. Não, não, da FAP mesmo. Tá engraçado, Mário. Tu fez uma piada do FAP-FAP. Eu não conheço, mas é porque minha mãe fez essa merda. Não, não fiz FAP. Minha mãe fez essa merda e até hoje quer ser famosa mentira. É faculdade de artes, né? Ela fez rádio, TV. E o... Comunicação. Sacane. Respondeu aí o Bruno aí. Vamos ver aqui. Não, disse que não tá aqui. Te livrou dessa, hein? Não me livrou, cara. É porque, na real, eu queria ver ele provar o que eu falei, tá ligado? A única coisa que prova a existência do que ele fala é as imagens que ele vê lá na televisão. Ele deve ver... Desculpa falar. Ele deve ficar vendo a NASA e comendo Cheetos, né? E não... Desculpa, você não pode me... É, tá bom. Isso que é vida. Então vive isso. Escolha pra você. É, comer Cheetos, ver a NASA e bater punheta. É muito melhor que pro Sertão, Mário. Lavar a mão entre uma e outra também. Prefere pro Sertão ou bater punheta? Bater punheta. Legal. A maioria... Eu acho que eu... A maioria é idiota. Eu não comecei a live falando a verdade sobre a maioria, não seguir a maioria. Ah, é verdade. Esqueci disso. A maioria é idiota e vai se fuder. Droga. Desculpa falar a palavra, mas é real. É verdade. O que prefere? O Ex Vídeos ou morar no Sertão? Ah, para. O cara tá sendo pressionado pelo amigo aqui. Não tá sendo pressionado, cara. Tô brincando, calma. Vou falar real. O cara é seu fã, ele gosta do que você faz, ele acha legal. Então ele tá entendendo tudo o que tá acontecendo aqui. Cara... É o ser mais iluminado dessa sala. Na verdade, tem gente que fica no meio termo, né? Que tá nos dois caminhos. Ele tá no meio, tá decidindo, né? Tá decidindo o que escolher. Decide pelo demônio. Vem pra cá. Vem com a gente, o que é mais divertido. Rua Augusta. Te levar na Rua Augusta. Richard. Tem uns barzinhos lá, bicho. É, quer a minha baqueta? Porque eu já fiquei com nojo disso. Ele enfia no cu o negócio. Você vai ver o que é bom. Leva a minha baqueta, leva pro seu presente. Você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é bom. Vamos na Rua Augusta, cara. Ah, Rua Augusta, aquele barzinho lá. Eu, tu e o Richard. Tem um no Santa Cecília que o Rodrigo, ó, apresentador. Eu não, mano. Se o sonho dele for esse, eu não vou impedir. Ó, fica com a minha baqueta aqui, ó. Esse objeto aqui, ó. De presente escrito, ó. Uma coisa que foi personalizada, tá? Não é uma simples baqueta, apesar de ser uma baqueta barata. Eu vou falar que foi bem barata. Não, mas ela tá boa. Eu botei ela, ela é macia. Vai lá com ele pra Augusta. Ó, quem quiser, vá com ele pra Augusta. Só não esqueça de comprar uma baquetinha. Aí a gente bebe pra caralho, pega uma turma. Uma turma, pega uma turma. Pega uma turma, pega destê. Se tu pegar destê, é a prova que tu viu tua vida bem. Destê o caminho. Né, Caio? O Bar Fama Santa Cecília. Fechou? Tem Glory Hole lá. Bora? Gogol Boy, de montão. Tem. Nossa senhora. O Rodrigo apresentador, vai lá, a gente vai lá com ele. Vamos fechar um camarote. Eu vou ficar quieto quando vocês começarem a ver essa palestra. Eu, ó, eu, Caio, Richard, o Rodrigo apresentador no camarote VIP do Bar Fama. Pô, que bacana, hein, meu? Vamos? Isso é engraçado pra caralho. Só tem que usar o banheiro do bar do lado, porque... É por isso que é o menor podcast daqui. Se você quer servir o diabo, tem que servir melhor, meu. Putz. Vai ter que melhorar mais. Mas se eu for no Glory Hole, minha pontuação com o demônio não aumenta? Não sei nem que merda é essa. Glory Hole é... Tem um monte de piroca que tu fala aí, chupa. Legal. Ou chupão. Pô, bacana. Vamos, então? Hoje. Fica até quando aí? Cara, assim que acabar isso, eu vou embora. Vou ver meu filho e vou pra praia. Tá. Então, galera do chat aí, quem quiser, digita eu, que eu vou fazer um sorteio no final da live. Isso. Você ganha um espacinho no nosso carro pra ir até o Bar Fama, no Santa Cecília. Uma sessão maravilhosa de Glory Hole. De onde? Ahn? P— T— 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 Eu vou me ensinar, ai tu? T— 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 Obrigado.